Vocês já viram o kit higiene para bebê com o tema safari? Olha isso, que lindo! Eu já tinha comentado aqui com vocês que eu tava com uma encomenda, né? Do safari, kit higiene bebê safari, mostrei já os fios aqui pra vocês. E agora chegou, ontem chegou, né? Sábado, o meu kit higiene MDF, ele já vem assim, ó, pintadinho. E aqui, ó, o porta cotonete, tá? Ele vem assim, ó, pra você montar, que legal. Então, eu vou fazer esse daqui, a tampa. Esse daqui é a basezinha de MDF. Aqui veio um pro porta cotonete, ó, ele também vem com esse daqui pra você montar. Olha que lindo! O meu kit higiene, ele vai ter seis peças, tá? Olha que legal! Eu vou mandar mais esse daqui, tá? Que vai ser pra colocar escova, tá? Pra colocar pastinha de dente, essas coisinhas pequenininhas. Vou mandar mais esse. O kit vem a bandeja grande, a bandeja para fralda, vem esses três portas. É, aqui, esse aqui é o porta cotonete, porta algodão e vem mais esse aqui, tá? Que você pode estar fazendo também o que você desejar. O meu kit higiene, ele vai ter mais a base de acrílico, que vai ser a farmacinha. Então, são seis peças, tá, gente? Eu cobrei, eu cobrei nesse kit higiene 450 reais, tá? Mas olha pra vocês verem o tanto de material que eu grastei. Esse daqui saiu mais ou menos 33 reais, esse 20, e cada fio foi 21, acho que reais, alguma coisa assim. Então, é justo, né? O preço é justo. Esse daqui também, ele custou carinho, foi uns 30 reais, mais ou menos. Ele já vem assim, as duas bases e mais esse daqui pra pôr em cima. Eu já tenho aula aqui ensinando fazer os dois kits, tá? Esse daqui é a farmacinha e o kit higiene bebê, vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês, junto com os materiais que eu estou utilizando aqui, pra que você possa fazer também, tá? Essa base aqui, ó, a grande, a bandeja, o tamanho dela é 38 por 25, é a bandeja grande, tá? Ao porta-fraudas, 20 por 15, é o tamanho dele. E o porta, os porta-cotonete, é 10 por 10, a basezinha aqui, tá? Esse daqui, eu vou estar tirando a medidinha aqui pra vocês. Olha, 3 centímetros, e vai ficar uma graça. Os fios eu peguei nessas três cores, tá? Que foi, chegou mais próximo que o cliente pediu. Ó, nessas três cores, eu vou estar passando as cores pra vocês. Esse é o bege, tá? Ele é o código 28. Esse daqui é o manteiga, código 10. E esse daqui é o musgo, código 65. Pra vocês comprarem, eu vou deixar o link tudo aqui pra vocês. E tudo na descrição aí, falando dos fios certinho, onde vocês devem comprar. Então, é isso. Materiais todos chegaram, agora, por a mão na massa, tá? Eu vou trabalhar com a agulha 7, essa daqui. Essa é uma agulha da Fial Barbantes, número 7 milímetros, tá? Eu vou estar fazendo o meu kit higiene, que eu já tenho aqui no canal. Então, eu vou estar fazendo a mesma coisa. Vou gravar a aula dos porta-cotonete pra vocês, com a basezinha de MDF. Pra vocês verem como fica. E vou gravar a aula, também, do porta-fralda. Que é diferente do que eu tenho aqui no canal. Eu vou estar mostrando tudo pra vocês. Como tá fazendo a base, tudo certinho. Então, já salva esse vídeo, já se inscreva no canal. Já compra seus materiais pra vocês fazerem também. Tá bom, meus amores? Então, beijinhos no coração. E os links dos produtos estão todos na descrição pra vocês. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.